Irmão, cada um nasce por uma parada, né, bicho? E vem cá, e aí você foi pra essa rádio, e aí você começou... Fimou sucesso lá. Conquistei a cidade, e a rádio ficou feliz da vida comigo e tal. Chegou um ponto, um ano, o dono da rádio, Manuel Caparelli, foi homem pra caramba. Pô, a gente era broda demais, ele de família rica. Me levava pra todos os lugares. Os pais dele, a mãe dele, a saudosa mãe dele. Me adoravam. E eu ia pra fazenda com eles, e ele... Pedrão, tá onde? Vamos pescar. E tal, pô, eu era alegria. Lá da cidade, Rio Verde, que é uma das cidades que mais cresceu no Brasil, em Goiás, né? Hoje tá gigante. E aí... E até hoje eu sou muito respeitado em Rio Verde. Até hoje, os fazendeiros todos, toda semana, lá eu engordei, porque eu comia carne todo dia, pô, churrasco todo dia, na casa dos fazendeiros. Era magrinho. Era magrinho, pesava 69 quilos. E aí, ele chegou a um ponto que ele pegou e falou assim, Pedrão, meu, é o seguinte, pô, cara, eu gosto demais de você, você é um cara fantástico, você é muito bom, mas a rádio ficou pequena pra você, cara. Você tem que ir pra televisão, eu sou seu fã, eu quero muito continuar com você aqui, mas você é muito grande. Ele falou isso pra você, cara. Ele falou isso pra mim, cara. Olha o reconhecimento do cara, bicho. Porra, o cara foi teu... Manuel Caparelli. O cara foi teu brother mesmo, o cara, na humildade, ele... Na humildade. Ele podia segurar você pra ele, né, ali e tal, mas ele quis ver o... Quis ver o meu sucesso. Quis ver o seu sucesso. E agora voltou o programa deles, agora que eu fazia, depois de anos, Rock and Hire, Rock and Hire, entendeu? Na 96, agora é minha FM lá, entendeu? E ele lembra disso até hoje, meu amigo até hoje. Entendeu? Manuel Caparelli. Esse cara foi... E aí como é que foi? Aí eu voltei. Voltei pro Rio. Aí conheci... Aí eu falei assim, pô, mas eu tenho que ir na Rádio Globo. Eu conheci o Antônio Carlos só por voz. Antônio Carlos. Antônio Carlos. Oi, gente, vamos acordar. Aí eu falei, pô, eu tenho que ir no programa dele, mas... Aí cheguei na Rádio Globo, devagarinho, né, e tal. Aí o porteiro, que Deus o tenha, o Mota. Ele falou assim, eu falei, pô, eu queria falar com o Antônio Carlos. Ih, maninho, maninho, aqui você não vai entrar não, maninho. Não vai entrar não, é difícil, maninho. Só se... Se aconteceu um milagre, maninho, aqui você não entra não. Eu falei, não, mas eu queria conhecer... Maninho, eu sou radialista, cara, eu sou humorista, só queria só... Não, maninho, não é assim não, maninho. Aí eu fiquei, falei assim, vou esperar o Antônio Carlos aqui. Aí eu esperei o Antônio Carlos no barzinho. Aí, falei, mas não conheço a face dele. Mas a voz eu conheço. Ele vai ter que falar. Fiquei ali na entrada da rádio. Aí ele desce. E aí, tudo bem, Mota? Tudo bem? E aí, pessoal? Tudo bom? Pessoal, Antônio Carlos? Ô, rapaz, tudo bom? Esperei o programa terminar, né? Vamos ali, vou comprar o jornal extra, né? Aí eu falei, o Antônio Carlos, ele... Ô, rapaz, tudo bom? Tudo bem? Aí, mas o que você faz? Eu falei, eu sou radialista, eu faço imitações. Ah, mas tu imita? Tu faz imitação, é? Quem você imita? Eu falei, ah, imita o Faustão. É, imita o Faustão aí. O Faustão ninguém imita, pô. Aí eu... E atenção, galera. Aí, porra, parou. Matou. Matou. O Faustão foi o anjo da guarda. Foi o anjo da guarda. Porra. Mas quem que você imita? Eu falei, o José Carlos Araújo. Ah, você tá brincando. O garotinho ninguém... Daqui, o garotinho da Rádio Globo? O louco, tu é esportivo? Tu imita ele? Não, você tá brincando. Faz um tristinho aí. Voltei no Big na Globo. Olha o Big na Globo. Matou. Igualzinho, cara. Vamos lá pro estúdio. Vamos comer um pastel aqui, tomamos um cafezinho, vamos subir e tal. Aí subimos, aí eu olhei assim pra cara do Mota, né? Aí eu fiz aquele sinalzinho, assim, tipo... Mas não fiz, né? Me deu vontade de fazer, filha da mãe. Consegui, porra. Porra, cara. Só faltou fazer assim pra ele, mano. Entendeu? Aí fui pro estúdio, gravei Cid Moreira, Marcelo Rezende, que ninguém imitava na época. Cid Moreira, Marcelo Rezende, ninguém imitava. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.